Não, os cinco ministérios a gente pode colocar na mão, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E por que a gente usa esses cinco dedos? Claro, cinco. Mas o apóstolo é aquele que toca os outros ministérios. Por exemplo, qual é o ofício de Paulo? Paulo era apóstolo. Então ele disse que foi a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 3. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então quando ele fala, eu plantei, ele diz, eu abro fronteiras, eu começo trabalhos. E ele mesmo, ele disse, olha, eu não preguei o evangelho onde o evangelho já tinha sido pregado. Eu preguei o evangelho abrindo fronteiras. Então o apóstolo é aquele assim, ô Rodrigo, vamos sair do lugar de acomodação, ó, vamos pegar esse raiz góspel aqui, vamos fazer esse projeto, vamos lá, vamos pregar o evangelho e vidas vão ser alcançadas, daqui a pouco a gente alcança um monte de vida e vamos ter metas e aí centenas de pessoas vão aceitar Jesus. É o cara visionário. É um motivador, então. Ele é aquele motivador de vambora, vambora, vambora frente. Da frente de guerra ali, o cara que vai, entendi. Exato, vambora frente. É o cara que do nada, você vê, ele tá lá sozinho, ele é a mulher e dois filhos, do nada você vê assim, caramba, tem 100 pessoas aqui, o que que houve? É, legal. Tem 100 pessoas, tem 200, enfim, é o cara que te motiva. A pregação do cara, a vida do cara te motiva, pô, eu não posso ficar parado. Mas ele pode, mas você se autodenominar? Não. Teria que ser embaixo de uma hierarquia, de uma denominação aí? Sim, numa denominação que admite essa nomenclatura, ele pode ser consagrado a. Mas uma coisa é a nomenclatura, uma coisa é botar a mão na cabeça da pessoa e dizer assim, ó, a partir de hoje você é. Outra coisa é a essência. O chamado, né? O chamado, porque o chamado independe de título. A gente olha uma pessoa e fala assim, pô, reconhece o cara. Vou te dar um exemplo agora falando do segundo, que é profeta. O profeta, é porque isso que diz que é o dedo indicador, é aquele que diz assim, ó, assim diz o senhor. Entendi. É aquele que aponta. Assim diz o senhor. Entendi. E profeta, a gente confunde muito hoje, porque a gente confunde profecia com invocação de bênção. Eu profetizo bênção na sua vida. Eu profetizo milagre, eu profetizo vitória. Isso não é profecia. Isso não é profecia. Isso é invocação de bênção. Eu estou desejando bênção. Profecia é declarar a palavra de Deus. Entendi. O profeta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele é o porta-voz de Deus. Outra coisa que a gente confunde também profecia é com predição de futuro. Profecia envolve isso. Seria as revelações. As revelações. Entendi. Eu achava que o profeta era o cara que tinha as revelações. Não apenas. É uma das vertentes dele. Ele revela uma coisa da pessoa. Tipo Jesus, quando revelou da mulher lá, ela falou, vejo... Vejo que é profeta. Não necessariamente... Não é só isso. É também isso. Por exemplo, quando a gente ouve um profeta pregar, é sempre aquela palavra de conserto. Volta para o evangelho. Volta para o centro. Viu como é que é o apóstolo? O apóstolo fala, vai. O profeta fala o quê? Se conserta. É aquele camarada que fala assim, ou aquela mulher, né? Que diz assim, olha, você precisa se arrepender. Você precisa crescer na palavra. Você precisa olhar mais. É aquela pessoa que tu fala assim, caramba, eu estou desviado. Tu nem está, mas tu fala assim, caramba, estou desviado. Estou desviado mesmo. E aí quando a gente está falando de profeta sem ter a nomenclatura, Roseli Vitor. Roseli Vitor, você olha para aquela mulher e fala, essa mulher é uma profetisa. E quando a gente vê profecia na Bíblia, não necessariamente é uma predição de futuro. Às vezes até fala de passado. Se você for para Juízes 6, aquele profeta que se levanta para falar com o povo que tinha abandonado a Deus e Deus tinha mandado os midianitas lá como objeto de juízo, ele fala, olha, vocês fizeram isso e é por isso que está acontecendo isso com vocês. É aquela palavra de conserto mesmo. Entendi. Porque a gente vê hoje na igreja, é muito engraçado. Engraçado não é triste. É muito triste. Seria cômico se não fosse trágico. É, seria cômico se não fosse trágico. As pessoas hoje, elas aceitam a Jesus, muitas, né? Muitas que eu tenho visto. Para aceitar Jesus, a pessoa precisa fazer o quê? Levantar a mão. Levantar a mão, se arrepender dos seus pecados. Sim. Você já se arrependeu de alguma coisa rindo? É. Caramba. Complicada. Eu erro com a minha mulher quase todo dia. Eu casei e descobri que eu erro. Antes de casar, eu era quase perfeito. Era quase perfeito. Mas eu nunca me arrependia, assim, me perdoa. Não existe isso. Não existe. Se é uma palavra... Ficou engraçado agora. É. Mas não é? É. Verdade. Se existe uma palavra que chama o arrependimento, claro, nem todo mundo é emotivo. Evangelho não é emocionalismo, mas mexe com as emoções. Eu tenho que estar contrito. É verdade. Se eu entendi aquilo, eu tenho que estar contrito. Então, essa é a palavra do profeta. O evangelista, né? Que é o dedo médio, que é o maior dedo, é aquele camarada que ele prega o evangelho e ele vai até onde outros não vão. Ele é aquele camarada que ele prega o evangelho, é aquele camarada que ganha pessoas o tempo todo. Ele só pensa em evangelizar. Enquanto o pastor, ele pensa em apacentar, enquanto o pastor mantém a ovelha no aprisco, o evangelista joga a ovelha pela cerca. Segura aí, garotão. Segura. Segura que eu estou pegando mais. Entendi. É aquele camarada que vai. O pastor, e aí o dedo anelar, né? O pessoal diz que é o camarada que está casado com a igreja, né? Por isso, o dedo anelar. O dedo da aliança. É o que nós conhecemos, né? Aquele que cuida, aquele que visita, aquele que olha, aquele que está lá junto, aquele que está passando por um problema, você liga para ele. Se está feliz, você liga para ele. É aquele camarada que no dia do pastor ele ganha presente. Todos os outros não ganham presente, mas ele ganha. É o que apacenta. É o que apacenta. E o mestre, ele é o dedo mínimo, porque, primeiro, porque ele é o menor, né? E segundo, que ele vai em detalhes que outros não vão. Ele alcança lugares pequenos que outros não alcançam. Quando você ouve o mestre falar ou quando ouve o mestre pregar, duas coisas vêm à sua mente. A primeira, como eu nunca vi isso na Bíblia? E a segunda é, cara, eu preciso ler mais a Bíblia. Verdade. Eu preciso ler mais a Bíblia. Então, você vê, quando você ouve um apóstolo pregando, você fala assim, eu preciso avançar. Eu preciso sair da minha mesmice. Quando você ouve um profeta pregando, você pensa, eu preciso me reconciliar com Deus. Quando você ouve um evangelista, você pensa, eu preciso ganhar vidas. Quando você ouve um pastor, você pensa, eu preciso cuidar de vidas. E quando você ouve um mestre pregando, você pensa, eu preciso estar mais conectado com a palavra. Então, tudo isso se complementa. Não há uma hierarquia. Porque, voltando ao texto de Paulo, quando ele diz, eu plantei e Apolo regou, veja, ele planta. Apolo rega, porque Apolo era mestre. Se a gente olhar em Atos 18, Apolo era mestre. Então, ele que tratava do crescimento da igreja. Mas, Paulo vai dizer, mas o crescimento vem de Deus. E aí, veja, plantar é natural. Qualquer um pode plantar. Regar é natural. Mas, fazer a planta crescer, só Deus. O sobrenatural, só Deus pode fazer. Então, os ministérios trabalham, claro, interdependentes e, claro, na dependência de Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto